Sejam bem vindos rapaziada e moçada, a missão inflado, no pesadelo, o rapaz G-Shooter chegou chegando para fazer a missão secundária do Jeff. Galera, essa missão secundária que irei fazê-la, ela passa a ficar disponível quando estivermos perto de finalizarmos a missão primária, o acordo com o Ryze. Que é no momento quando devemos retornarmos para a torre do Bracken e no caminho o Alf, ele entra em contato com o Quenny pelo rádio e após o diálogo entre os dois, aparece na nossa tela a janela de sugestão para aceitarmos essa missão secundária. Que irei fazê-la, eu não a fiz na época galera, porque eu estava fazendo apenas as missões primárias. Caso vocês tenham feito o mesmo, é só vocês virem aqui na aba missões e selecionarem ela, porque ela já fica disponível. E aqui está, inflado. Já vem, placa de viral. É que eu não vou perder tempo contigo. Com vocês, são mais... Já tem mais de um. Vou lutear essa farmácia. São dois... São três... São três andais de lutes. Vou lutear não, né? Estou luteando. Eu nem fiz barulho. Olha galera, a quantidade de virais que já tem lá fora me esperando. E aí, vizinhos. Vizinhos mal desejados. Vizinhos mal desejados. E aí, vizinhos mal desejados. Estão se afastando? Vai na trave. Oi. Ai, saiu daqui Ah, vem As pragas Toma Toma também Acabou nada Cadê? Os cadáveres Um aqui Um outro aqui Tem que camuflar Ai, apanhei Toma Não bate mais Pronto Não grita mais Quer eu mostrar uma coisa pra vocês, galera? Vem cá Vem Vem me seguir Ah Tu vai ficar paradinha Isso Vem cá Não Não Vou agarrar meu pé não Tarada por pés Aqui, galera Atrás dessa grade Se eu bater nela Olha lá Passa por dentro Como vocês podem ver Olha Agora Agora Se elas me baterem Olha lá Me acerto Mostrei isso, cara Porque se vocês ficarem aqui Se vocês ficarem aqui de corsa Pra grade Ao roubar essa ambulância Vocês irão levar dano Vocês irão levar dano Se tiver algum Ai, ela subiu Se tiver algum zumbi Ou uma zumbi Atrás daquela grade ali Daquela cia As pragas não param de vir Toma Próxima Toma também Próximo Dá a cabecinha aí Toma Só ficando Camuflado Pra essas pragas Me deixar em paz Solta aí Ai, que delícia Muito obrigado Por me salvar mesmo De nada Valeu pelo Incremento esgremista Repartir o corpo dele Na vertical Galera Essa é a casa Do NPC Jeff Que irei interagir com ele Pra poder iniciar Essa missão secundária Que irei fazê-la E essa galera É a área segura Que eu mostrei Pra vocês No vídeo anterior Que eu postei no canal Que vocês poderão subir De níveis Usando Esse saco de dormir E Quem ainda não assistiu O vídeo Quiser assisti-lo É só Acessar a playlist do canal Die Light Bug E assistem O vídeo Die Light Bug Inédito Bug Que faz Aumentar Automaticamente Os pontos Desses peixes Na área segura Que é exatamente Essa área segura Onde estou E justamente Nesse saco de dormir Agora sim Vou interagir Com o Jeff Pra poder Iniciar Essa missão secundária E aí Jefferson Essa é a torre forte Jefferson E você vai se dirigir A mim como comandante Jeff Eu faço as regras aqui Tá claro? Não é o Brecken Nem o Rice Essa é Jeffville Ou Jeff Land Ou Jeff Town Ou New Jefferson City Olha, Jeff Comandante Jeff É uma emergência O gás acabou em toda a cidade Ah É Isso Fui eu Você desligou o gás? A instalação da muralha Do Apocalipse Do Forte Jefferson Exigiu uma interrupção temporária Do fornecimento de gás Aos civis Mas tá tudo pronto agora Você pode ligar de volta Eu acho que isso Vai ser sua tarefa Não posso Sou crucial Para a operação da base Vamos ter que enviar Alguém substituível Comandante Eu gostaria de me voluntariar Você é uma boa pessoa Seja lá quem você disser É uma pena te perder Agora vá abrir as válvulas De alocação do quadrante E a porta de distribuição primária Depois volte até mim E eu vou restaurar A pressão principal da cidade aqui Ei Se você não morrer Você pode ser o primeiro civil A testemunhar a muralha do Apocalipse Ah moleque Vamos assar umas carcaças hoje Ah moleque Vamos assar umas carcaças hoje Ah Eu posso esperar para ver essa coisa funcionando Pensaram que eu tava doido Um doido faria uma muralha de fogo? Sim, você fez Ô doidão Galera, me amarro em jogar essa missão secundária Essa É a missão secundária Que eu mais gosto De fazê-la Aqui no mapa favelas Opa Fluido disqueiro É muito raro de aparecer isso Aparece mais quando Estamos fazendo Estamos fazendo A missão secundária Nesse fluido disqueiro Que devemos pegá-lo E entregá-lo Vamos no carrinho Vamos no carrinho Opa O 개별 Ai Vá lá Vá lá Vá lá Opa Ah! Hum! Ai! O Executor! Opa! Deu uma tremida a tela... Um berserk Pare de ficar atrás de mim me empurrando! Sai da frente! Galera, a primeira válvula que irei interagir com ela para poder abri-la Fica nesse túnel aqui E a ordem que eu faço para abrir as três válvulas Para mim é mais rápido, vocês poderão fazer o mesmo Ou se vocês quiserem poderão fazer a ordem que vocês acharem melhor Mas tem que virar o quê? Aqui é a primeira válvula Essas três primeiras válvulas, galera Devemos abrir a liberação do gás Não, não! Toma! Só porque eu tinha usado sem querer o gancho em você lá fora Olá! Olá também! Cara, tu é muito feio! Tu cobra quanto para assustar meia dúzia de crianças? Olá! Olá! Olá também! Vai a viral Vai! Suba aí! Súba meu filho! Meu Deus! Sai da frente... Quero que você fique espetadinho na armadilha de espinhos. Isso. Quer ficar também? Não. Toma. Ai, que delícia. Beijou meus joelhos. Opa. Beleza, bom cílio. Eu deixei aqui, galera. Esse cadáver, se não tivesse aparecido esses dois zumbis, aquele dali e essa outra aqui, eu usaria o sangue daquele cadáver para poder me encamuflar, para poder arrombar essa van aqui da polícia. Estou agachado. Já não estou mais. E, por favor, eu deixei aqui. E? E? Mais... E? Opa, componente eletrônico, beleza Oh, foi rápido Que beleza, mas ainda Galera, vocês poderam vir até esse túnel aqui Como vocês podem ver Ele não tem saída Aqui tem Essa Esse muro de concreto, né E aí vocês poderão arrombar essa van da polícia Que eu acabei de arrombar Tranquilamente Vou mostrar no mapa A locação onde fica esse túnel Fica bem aqui E como vocês podem ver Tem vários carros E aí vocês poderão arrombar Tranquilamente como eu falei antes Até os zumbis chegarem Até lá vocês já arrombaram Exceto galera, se vocês estiverem sendo Sendo perseguidos por virais durante o dia Ou voláteis ou notívagos Durante a noite Que eles sobem E por cima dos veículos E bem mais rápido Fora isso Vocês irão arrombar Tranquilamente Eu tô indo até o airdrop Fica aqui perto galera Sabem aqui Labaredas Opa, que beleza 13, vou ficar com 16 Tem um evento ali Vai, suba aí Ai, eu não evento não Pensei que fosse É o vendedor É mesmo? Nenhuma arma de nível laranja Vou comprar só os itens de cavisação Valeu Fui Olá A segunda válvula galera Que eu vou abri-la Fica aqui ó Primeira coisa a fazer É matar o cuspidor Que fica aqui em cima Mesmo camuflado Passando o efeito da camuflagem Ele vai ficar cuspindo E aí brutão Já já te mato E essa é a segunda válvula Que eu abro Negócio aí brutão Só nós dois No Keno Não, vai pra lá Isso, na cabeça Ai, tomei Não De novo De novo não Toma Acho que vai me matar Achou que ia me matar Quem não tiver o gancho É só subir por esse posto aqui Virar pro lado E se tacar Quem tiver o gancho É só usar o gancho Nessa ponte Aí sai de lá De dentro Rapidinho Ai, é pra ter finalizado Vamos fazer Finalizar de um jeito Finalizo de outro Galera, nessa missão É muito importante Vocês usarem A camuflagem Que ela é a nossa melhor aliada E aí vocês evitarão E serem vistos Aqui, galera Nessa terceira válvula Tem dois suicidas Primeiro ali, ó Já vai alto Se alto explodiu, já E o segundo Fica ali fora Olha lá Tá lá, correndo Vai vir pra cá Ah, tá parado ali Vai, exploda Isso E ali em cima É só matar aquele cuspidor também E essa É a terceira válvula Que eu abro Me bate aleatoriamente não Bate aleatoriamente aí Mas não me acerta não Agora, galera Temos que abrir A quarta válvula Que é a válvula primária A principal Esse aqui Se tivesse algum Viral Uma viral Vindo atrás de mim Estão vindo Olha lá Vários virais Vários virais Vai lá Passa e feita da camuflaje Ah, vocês vão ficar gritando no meu ouvido Toma Não grita mais Não grita mais também Também não grita mais Não Bate no carro aí Vindo Olá Não grita mais Sai da frente E olá Olá também Já não grita mais Não, bate aleatoriamente não Ah, tem mais uma praga ainda Toma Não vai ficar gritando no meu ouvido não É, apareceu já Outra praga Tinha que trombar comigo Toma Pronto Que bom Que você trombou comigo Que agora eu vou ter Um cadáver À minha disposição Se não acabar aqui Poder me camuflar de novo Abertura Facilita a minha vida É a abertura Foi, foi Que beleza Me ouviu Bem claro Galera, vou mostrar pra vocês Um bug Pra lá de Bizarro Nesse ônibus aqui Se vocês ficarem aqui Nos primeiros degraus E agacharem E agacharem galera Vejam O mapa Desaparece Literalmente Da nossa frente E os zumbis também Dá pra ver As sombras dos zumbis Andando As sombras Demais sombras Se eu levantar Se eu agacharem Se eu agacharem Eles desaparecem Ali A zumbi Flutuando Ai Calou nada Toma teu calor Ai Passou E bate não Desgramada Desgraça Vem cá Para de gritar Suba logo aqui Vem cá Para de gritar Escandalosa Isso Não é pra ele ter subido Num poste Não Bosta Mas já que subiu Ai Passou direto Agora eu quis subir Num poste Olha pra baixo Desgraça Olha pra baixo Desgraça Isso Isso Obrigado por não ter finalizado Uma praga Cadê essa desgraça? Olha pra baixo O Kirana Brincadeira Ele se taca Ele não solta Não Que bosta Maruco Eu sou chato Eu vou conseguir Eu vou conseguir Essa bagaça Nem que eu mude Meu nome Mas eu consigo Vem cá Vem cá Olha pra baixo Safado Isso Eu quero olhar pra ela Para de olhar pra cima Ah Tá de sacanagem Tá de sacanagem com a minha cara Tu vai fazer o que eu quero Safado Não sobe mais do que isso Até que enfim Oh glória Consegui Bosta Falei que sou chato E insisti Algo que eu quero Galera A primeira coisa que vocês deverão fazer aqui É matar esse cuspidor Outro zumbi baiano Dormindo em serviço Poder me atacar Ou me morder Toma Eita Nem sei o que eu fiz Ameaçou Pular ele por cima Depois agarrou Tá né A quarta válvula Galera Está bem ali embaixo E ali tem um bruto E devemos passar Por aquela Essa tubulação aqui embaixo Tubulação de esgoto Já já vou mostrar pra vocês Como que passa por ela Chega até ela né Já fizemos o barulho Na trave Vai Vai quebrar não Quebra não Vai passar Efeito de camuflagem Vem cá vem Ah tu caiu Vem cá você Vem Tenta bater aqui Quero um só Isso Entra aí Graçou Ai que delícia Decapitei o crânio dele Galera nessa caixa de primeiros socorros Tem um envelope Uma nota E eu posso pegá-lo galera Antes mesmo de abrir Essa tampa Vejam Olha lá Antes já aparece a opção Para poder pegar A nota Olha ela ali atrás E aqui galera Também tem Um projeto de arma Está aqui Na prateleira Dessa estante Projeto Mod Lâmina suja Galera Destranquei Essa porta vermelha Que por fora Não tem como Abri-la Enquanto ela não estiver Destrancada Caso eu precise Voltar para cá Para dentro E aí eu teria Não só A opção Dessa porta aqui Como também Essa outra porta Por isso que eu a destranquei Não precisa nem me camuflar Não tem como Passar por aqui Galera Vou mostrar para vocês Não precisa nem me camuflar Que já vou Perder o efeito Da camuflagem Porque eu vou entrar na água O caminho é por aqui É só vocês entrarem Por essa tubulação De esgoto Ota Nadou rápido Só porque eu coloquei Para emerger E aí Bati ali o teto Do Da tubulação E nadou rápido Ô brutão Tenho uma surpresa Para você Brinquedinho Brinquedinho Melhor dizendo Ai Foi Aqui galera É só vocês se camuflarem Se vocês tiverem A camuflagem Obviamente Abrir Abrir essa Quarta Válvula E é só vocês Meterem o pé Galera Mas não precisa Voltar pela água Não tá É só vocês Ficarem aqui Esperando a explosão E é só Subirem por ali Pelo buraco O que é que você fez Abrir as válvulas locais E a porta primária Aham E quanto aos lastros Aos o que? A doença Plamejante Aí será que eu preciso Te dizer tudo Óbvio que você deve Fechar todas as válvulas Na linha azul Para manter a pressão Equilibrada Ador Vai vazar mais gás Do que a minha Fó no Natal Galera É só vocês Fecharem Agora é o inverso Não é abrir É fechar As três válvulas E elas galera Essas três válvulas Ah Sai de trás de mim Bosta Toma Toma também E é só vocês Fecharem As três válvulas Que ficam galera Nas tubulações Azuis Tá É só vocês seguirem Essas tubulações Azul Azuis Melhor dizendo A primeira Que eu fecho Eu ia falar Abrir né Que eu abro A primeira que eu fecho É essa aqui Ninguém chamou aqui Só seguir Só seguir aqui A tubulação azul A segunda que eu abro É essa aqui Abro Falei Abro né Galera A segunda que eu fecho Melhor dizendo Me corrigindo Corrigi meu equívoco A tempo É o costume Galera Ter falado Ou peguei O criminoso assassino Ter falado Anteriormente Nas três primeiras Válvulas Que eu ia ter Tem que abri-los Abri-las E aqui galera Seguindo ainda A tubulação Azul Aqui está A terceira válvula Que agora sim De fato Devemos Fechá-la Sim senhor Comandante Como assim Tomar um café Acordo Eu não consigo fazer isso não Eu só consigo Acordar E tomar café Como que eu vou conseguir Tomar café dormindo Sem acordar Não Dá pra ter pego o saquinho Não só Tchau Dá né Cada um Com a sua interpretação Vai pra lá Me deixou Me caluflar Em paz Ai Sacrifiquei Uma gazula Tinha pego uma E a sacrifiquei Volta um pouquinho Volta um pouquinho Pra trás Isso Ai Na trave Tem que me camuflar Passar o efeito Da camuflagem Tem nenhum zumbião Nenhuma zumbi aqui perto Vai Vai passar o efeito Da camuflagem Vai Que bom Deu tempo Opa Foi Beleza Ah Faca Miséria Vou até usar logo no kit médico Tem bastante Levanta Levanta meu filho Parei de colocar pra frente Parei de colocar pra frente E continua agachado Deslizou Acabou o deslizamento E ficou agachado E aí E aí Comandante Comandante Jeff Voltei Muito bem Soldado Vou abrir a porta De pressão principal Então se prepare Para ver um show De pirocombustão Controlada Eu acho que eu deveria ver isso De longe Já que insiste Você tem 10 segundos Deixa comigo Vou me afastar Galera É só vocês ficarem aqui em cima Nessa casa E ficarem de frente lá Pra vocês verem o que irá acontecer Não fiquem aqui na beirada Galera Eu vou ficar só pra vocês verem o que irá acontecer Ignição Churrasquinhos zumbis Cabu Mas o que que foi isso? Encontrei o Jeff E o gás voltou Ah que alívio Eu te disse que ele era insubstituível Bom Eu acho que vai ter que achar um substituto Galera Eu fui arremessado para trás Mas vocês viram Que eu não perdi dano É por causa do efeito Da explosão Se vocês ficarem Mais ou menos Mais ou menos Nessa distância aqui Aí vocês não serão Arremessados Para atrás Vai me camuflar Ai tem um sozinho ali Vai vai Aparece a opção de me camuflar Vai De usar o sangue dele Pronto Galera agora eu vou mostrar pra vocês Duas coisas A primeira É que no vídeo anterior Eu tinha dito Que vocês só conseguiriam usar Essa área segura O saco de dormir O saco de dormir dessa área segura Para vocês subirem de níveis Enquanto vocês não tiverem Completado essa missão Secundária E agora Porque eu a completei Vejam o porquê Tem que fazer O bug Usar o bug Melhor dizendo No saco de dormir Porque ele desaparece Galera Ele não fica mais disponível Após completar Após completarmos Melhor dizendo Essa missão secundária Inflado Aqui Ficava o saco de dormir E também Essa Casa do Jeff Deixou de ser Uma área segura E a outra coisa Que eu quero mostrar pra vocês Galera Ali está o cadáver Do Jeff Torradinho E agora galera Vou me curar Pra poder pegar Aquela calibre 12 ali Que é a espingarda De dois canos É a primeira calibre 12 Que podemos pegá-la No jogo Após vocês Terem finalizado Essa missão Secundária Inflado Do Jeff Me curei E agora vou pegá-la Vocês viram Que é de nível Azul Aqui está Espingarda De calibre Calibre 12 Melhor dizendo Espingarda De cano duplo Agora sim Ela apareceu Está pra mim Com 1184 de dano Por causa do nível Que eu estou Eu peguei Para poder vendê-la É o gachaça Peguei Peguei O assassino Ai Apanhei Ah Vão querer me matar No final Que eu fiz a missão Pronto Ah é Pode ter ficado aqui Sua besta Zero De durabilidade Tinha que vir Tinha que vir Bora no carrinho Vem se não Vou perder até com vocês não Virais Tchau 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 Aham Tchau Ficou na saudade Cuidado com o homem terceiro Nenhuma arma de nível Laranja também Nesse outro Pangaré Comprei a munição Da calibre 12 Vender as armas É mesmo Pangaré É um ótimo negócio Para você Mas resolva a questão Do Ryan Primeiro Peguei a próxima arma Com 1600 e pouco Ainda tem um Mais uma no estoque Ataque verde Galera Essa foi a missão secundária Inflado Que joguei E finalizei Vou encerrar agora E voltarei em breve Na próxima missão secundária Em outra Gameplay E veja galera Várias cabeças De zumbis penduradas Aqui certamente É um matadouro De zumbis Até uma ratazana E outra cabeça De zumbi Em cima dessa mesa Até lá Tchau Tchau Tchau